A DBI apoia o orçamento, ele toca com a Senhora de Sanema Governo, onde implementa projeto em município Manatoto. E a terça, a Diretora Nacional de Biba Timor-Leste, em encontro ao Vice-Premio-Ministro, Ministro, coordenador de assuntos sociais no Ministro de Desenvolvimento Rural na Habitação Comunitária, Mariano Asana Misabino, onde discute com o novo projeto ligado ao desenvolvimento rural, NB Maxi Rahu, implementa Iratina Noin. O projeto refere-se a comunidade de Sira, NB Mourish e a área rural, Liu-Liu e o município Manatoto. Não é comunidade quase rir um ato no reseném, mas se sai beneficiário para o projeto de Sira. O projeto não se fornece bem para a comunidade de Sira, a agricultura no negócio. O total do orçamento é de 16.5 milhões. O total do orçamento é de 16.5 milhões. O total do orçamento é de 16.5 milhões. Sira no escritório, office, equipamento, computador, antena para Sira. O projeto iranê é de tão grande subvenção, IBA, a sacra de Boluíba, subvenção. NB se implementa o governo, o ministério do desenvolvimento rural, governo, mas lidera a implementação do projeto. NB suporta o ciclo técnico, suporta técnico. NB governo, mas lidera. Em termos de suporto e implementação, mas a implementação é dirigida pelo governo. Molo implementa o projeto de Fere e a tempo vaga. Nilaran, vice-prime-ministro, ministro, coordenador de assuntos sociais no Ministro do Desenvolvimento Rural, na habitação comunitária, se apresenta e a reunião do Conselho do Ministro, o projeto se implementa durante Tinan Lima. Aderto Ximenez, bem-vindo a Ximenez.